Para fazer o laço, fita número 9, é de 4 cm, duas vezes, 17 cm, duas vezes, 13 cm. Para o acabamento, pode ser fita número 2, ou uma vez, 8 cm. As fitas já estão seladas. Ultrapasso cerca de meio centímetro da marcação dos dois lados. Aqui faço da mesma forma, ultrapasso cerca de meio centímetro, também já está selada a fita, e vou colocar aqui por cima, centro com centro. Ultrapasso cerca de meio centímetro da marcação dos dois lados. Ficam assim as duas peças, coloco uma por cima da outra, e vou deixar a diferença de 1,5 cm. Para o alinhavo, faço dessa forma, inicio na parte de cima, 2, o terceiro ponto. Vou pegar todas essas fitas, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 pontos no total. Dou uma puxadinha. Tiro cerca de meio centímetro. 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 E vou alinhavar. Olha só o resultado, pode ser trabalhado tanto o pazinho ou a unidade. Até o próximo vídeo.